Abertura Boa noite, a 19 de janeiro de 2020, um grupo de 120 jornalistas de 30 órgãos internacionais de todo o mundo juntaram-se para investigar os negócios de Isabel dos Santos. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJ, que se associou ao Expresso e à SIC, teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o Império Internacional de Isabel dos Santos. A investigação Luanda Lix é assunto em destaque nas televisões, rádios, agências de notícias e jornais de todo o mundo. Esta noite, em especial informação, vamos olhar para as incidências desta investigação, as consequências e o impacto da investigação Luanda Lix. A seguir, recuperamos o essencial deste documentário. É conhecida como a princesa de Angola, a filha do homem que reinou o país durante quase quatro décadas. Mas há cerca de dois anos, a mulher mais rica de África deixou de ser vista na terra que lhe deu a incalculável fortuna. Eu não tenho ido a Angola desde 2018. Desapareceu no mesmo dia em que as autoridades lhe foram pedir contas. Foi muita coincidência, não é? Ela receber a notificação durante o dia e à noite a mandar o país. Acho que era que tem que lhes dizer porque é que está a fazer isso, não é? O que é que não atende às nossas notificações, não é? Hoje a Angola vive numa situação de insegurança. O crime está muito elevado. Para mim, não sei, é um sítio seguro, porque a situação é bastante... Há muito, há muito crime. Três notificações sem resposta deixaram por explicar muitas suspeitas de apropriação de dinheiros públicos, entre elas, o destino dado a decenas de milhões de dólares dos cofres da petrolífera Sonangol. O facto dos cagaria, sim, que nós achamos que são delitos penais, tem a ver com a má gestão dela, mas tão danosa, mas tão gravosa. Temos, ali assim, umas situações de branqueamento de capitais, algumas de negócios consigo própria. Portanto, teria uma série de questões que surgem durante o inquérito e com provas que depois nós conseguimos obter, não são isso que precisávamos de ouvi-la. Para além das evidências que o Ministério Público de Angola afirma ter em sua posse, há agora um outro rastro. O ICIS, um consórcio internacional de jornalistas de investigação, a que se associaram o Expresso e a SIC teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o Império Empresarial de Isabel dos Santos. Durante meio ano, mais de uma centena de jornalistas de órgãos de comunicação social de todo o mundo pesquisaram e analisaram contratos, registros de offshores, atas de reuniões, faturas, ordens de pagamento e comunicações que podem provar como e quem ajudou a desencaminhar a descomunal riqueza do Estado angolano. O que nós nos concentramos aqui é o que nós achamos é o que nós achamos é o sistema de sifão de dinheiro de Angola, um dos primeiros países do mundo, para o Oeste. Este projeto não é só sobre Angola, não é só sobre África. É sobre o que existe um entorno global, que é geralmente gerado e dirigido de Lisboa, Londres, Nova York e Geneva, e que as pessoas que trabalham lá estão realmente tão responsáveis, até mesmo que às vezes, em facilitar e ajudar a esses regimes kleptocráticos existir. Há quatro meses, o Ministério Público angolano decidiu passar em inquérito crime uma averiguação preventiva que tinha nascido das denúncias de Carlos Chattonino. Em fevereiro de 2018, o homem que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da Sonangol deu a conhecer o resultado de uma auditoria às contas da maior empresa pública angolana. Dos cofres da petrolífera, tinham voado milhões de dólares em serviços de consultoria para duas misteriosas sociedades. Mater Business Solutions, DMCC no Dubai, Iron Sea Consulting, DMCC no Dubai, e, a partir deste momento, a Wise Intelligence, tanto, deixa de ter visibilidade. Ou seja, estas duas empresas aparecem, dão a impressão para substituir a Wise. A Wise Intelligence Solutions era uma sociedade detida por uma holding com o mesmo nome, ambas com sede em Malta, um arquipélago no Mediterrâneo, que é também um paraíso fiscal. Em dezembro de 2015, sem concurso público, a sociedade foi contratada pelo Ministério das Finanças de Angola para encontrar um plano de reestruturação da Sonangol e do setor petrolífero. É o maior tesouro do país. Das profundezas da terra e do mar, são extraídos cerca de 1.400 barris de petróleo por dia. A Sonangol é praticamente o coração da economia angolana. Esta empresa é a empresa mais importante para a economia angolana, fruto da contribuição que ela faz. Esta empresa contribui com um terço do produto interno bruto e mais de 90% das exportações. Com tamanha responsabilidade, a sociedade de Malta, contratada pelo governo angolano, era, no entanto, uma empresa vazia, ao contrário do que dizia o contrato. Sem passado nem experiência, sem empregados nem especialistas na matéria, a Wise limitou-se a subcontratar consultoras internacionais como a Boston Consulting Group, a Price Waterhouse Coopers e a Vieira de Almeida, um dos maiores escritórios de advogados em Portugal. Batizado com o nome Solange, o projeto custou para cima de 9 milhões de euros ao estado angolano no espaço de seis meses. 4,2 milhões serviram para pagar as consultoras, a fatia maior, quase 5 milhões, ficaram na Wise, que era, afinal, uma empresa fantasma, só agora assumida por Isabel dos Santos. Era óbvio, só pelo nome do homem que aparecia como diretor da Wise, natural do Porto, formado em Economia, Mário Leite da Silva, é há anos o braço direito e representante da empresária angolana em múltiplas empresas. A certeza, no entanto, estava escondida em Malta. Na constituição da Holding, dona única da Wise, a filha do então presidente de Angola aparece como detentora de 99% das ações. 1% estava na mão do marido, Sindica do Colo. Em julho de 2016, dias depois da Wise encaixar a última transe da Sonangol, Isabel entrava na Petrolifra pela Porta Grande. Queria começar por agradecer a vossa presença. Vejo que hoje temos uma sala cheia. Por vontade do pai, recebeu o cargo de topo da mais cobiçada empresa estatal. O atual conselho da administração da Sonangol foi mandatado por decreto presidencial. Não, não foi. Não foi escolhida pelo meu pai. Foi escolhida pelo governo angolano para... Foi escolhida pelo governo angolano. E quem é que era o presidente da Angola à altura? O governo angolano... não é uma pessoa. O facto é que foi para a Sonangol, após uma nomeação do governo, que era presidido pelo seu pai, José Eduardo Xans. Não, não era presidido pelo meu pai, era presidido pelo presidente da República. No boletim do voto... A repulsa a estes argumentos fez um grupo de advogados e juristas apresentar uma providência cautelar para anular a nomeação feita por José Eduardo dos Santos. Alegavam que o chefe de Estado tinha praticado um ato de improbidade pública ao eleger a própria filha, sabendo aliás que Isabel era acionista em várias empresas com negócios com a Sonangol. Indiferente à polémica, o Supremo Tribunal Angolano validou a decisão do presidente e uma escolha que hoje já poucos receiam censurar. Se nepotismo for corrupção, então veja como corrupção, mas para nós é um ato errado. Para nós é um ato como funcionário, é um ato como ser humano, como angolano. Eu não faria assim. Não faria assim. Porém, vivíamos num momento conjuntural diferente, pelo que eu acredito que hoje isso não aconteceria como aconteceu na altura. Eu, quando fui para a Sonangol, fui com um grande sentido de dever e, sobretudo, com um espírito de missão. Porque, como disse há pouco, eu já trabalho há mais de 20 anos, já construí vários negócios de maneira bem-sucedida. Portanto, com certeza que não iria para a Sonangol para ser o meu primeiro emprego ou efetivamente resolver problemas financeiros meus ou da minha família. Quando Isabel dos Santos assume os comandos da Sonangol, já o AES tinha terminado o contrato de reestruturação da petrolífera. Mas, em Lisboa, o projeto Solange tinha ordens para continuar. No 190 da Avenida da Liberdade está o quartel-general de Isabel dos Santos. No edifício, que representa o luxo da capital portuguesa, há dois andares ocupados com a Fidequity, a sociedade que gera todos os negócios da filha do ex-chefe de Estado. Em julho de 2016, Mário Leite da Silva, também presidente do Conselho de Administração da Fidequity, assumia internamente que iria ser feito um novo contrato Solange, mas desta vez através de uma sociedade que apelidou The Wise Dubai para distinguir da WISE original com sede em Malta. Já no início desse mês, no Marquês de Pombal, alguns metros acima da Fidequity, a WISE Dubai dava origem a uma nova ficha de cliente por ordem de Jorge Brito Pereira. É há longos anos o principal advogado de Isabel dos Santos em Portugal, primeiro na PLMJ, depois como sócio da URIA, o escritório de Proença de Carvalho. Brito Pereira é presidente do Conselho de Administração da NOS e faz parte dos órgãos sociais de muitas outras empresas onde a cliente angolana e o marido têm interesses. Nesse verão de 2016, a criação secreta da nova WISE levou os dois homens de confiança de Isabel dos Santos até às Arábias. Primeiro, foi Brito Pereira para uma curta estada de três dias com alojamento no Hotel Four Seasons, no centro financeiro de Dubai. 15 dias depois, era a vez de Mário Leite da Silva aterrar na mesma cidade onde ficaria, durante uma semana, hospedado no Alcázer, um cinco estrelas inspirado nas mil e uma noites. O Dubai exerce um verdadeiro fascínio a gente com muito dinheiro. Abrir uma empresa aqui significa não gastar um tostão em impostos, poder repatriar todo o capital e, mais importante para alguns, total confidencialidade, sem partilha de informações com autoridades de outros países. Demorou alguns meses até nascer a sociedade que foi substituir a WISE no contrato com a Sonangol. Com morada nesta torre dourada, mas com uma única funcionária, chamou-se primeiro Iron Sea, mudou depois o nome para Mater, a misteriosa companhia da Zona Franca, que passou a encaixar os milhões da petrolífera. A transferência da Sonangol, feita a partir de uma conta no Banco Bica, em Portugal, haveria de chegar a este Banco do Dubai, o Emirates NBD, onde estava titulada uma conta da Sociedade Mater Business Solution. Ao todo, num ano e meio, a Sonangol haveria de pagar mais de 135 milhões de dólares a consultoras. A quase totalidade para as duas sociedades do Dubai. Dos números denunciados por Carlos Cetronino, a investigação do Luanda Lix conseguiu confirmar pelo menos a transferência de 115 milhões. Os últimos movimentos terão ocorrido já depois de Isabel dos Santos e a sua equipa terem sido despedidos pelo novo presidente de Angola. Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo, ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Em relação a haver transferências depois de ter saído da Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia, nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas. Acho que esse abandonou do melhor do país, logo a seguir. Abandonou o país, nunca mais voltou à Angola. Sabe do paradeiro dele? Não, não. Eu deixei de estar na Sonangol no dia 16, e a referida transferência, que alegadamente o meu assessor me acusou de ter feito fora dos prazos, eu pedi, depois de muito tempo que me fosse dado, efetivamente, o reporte de transferência, ela foi efetuada no dia 15. Aliás, partilho consigo. Com certeza está com curiosidade. O documento entregue na entrevista à agência Luz é um papel não assinado nem numerado. Indica que a ordem de pagamento de 38 milhões de dólares para a conta da Mater foi, de facto, emitida no dia 15 de novembro, só que às seis e meia da tarde, cinco horas depois da agência de notícias angolana, ter divulgado que a presidente da Sonangol tinha sido demitida. No outro documento a que o consórcio de jornalistas teve acesso, vê-se que foi Isabel dos Santos quem, nesse mesmo dia, assinou o pedido de pagamento endereçado ao gerente da conta da Sonangol no Banco Bica, em Portugal, onde Isabel é também a principal acionista. No dia da exoneração e na quinzena anterior, as máquinas não pararam. À Petrolifra chegaram dezenas de faturas da Mater de valores astronómicos. Faturas com curtas descrições, sem sequer indicação de quem tinha feito os supostos serviços. Exemplo, quase 400 mil euros para apoio à presidenta em assuntos de comunicação. Perto de 900 mil para um lacónico Plus Project. Durante essa roda viva do mês de novembro, Isabel dos Santos já sabia que o seu afastamento da Sonangol era apenas uma questão de tempo. Não era de não esperar, porque sabíamos que talvez, possivelmente, teríamos perdido a confiança do acionista e que o novo governo podia ter outros planos para a Sonangol. A suportar as despesas com a Mater, esteve um contrato assinado cinco dias antes da exoneração entre a Sociedade do Dubai e a Sonangol Limited, a subsidiária da Sonangol no Reino Unido. A representar a Petrolifra angolana, surge o nome de Maria Jacinto Rodrigues. Familiar de Isabel dos Santos, Maria Jacinto tinha sido nomeada presidente da Sonangol Limited no dia 8 de novembro, a dois dias da assinatura do contrato. A nomeação teve de resto contornos estranhos e polémicos. Nesse mesmo dia 8, numa carta enviada ao ministro dos Petróleos, Sandra Júlio, a antiga presidente da Sonangol no Reino Unido, queixou-se de ter sido demitida na véspera por Sarjurrei Kundalia, de forma agressiva e descontrolada. O espanto foi ainda maior quando percebeu que o despacho que nomeava a sua sucessora, assinado por Isabel dos Santos, estava datado de 30 de agosto, mais de dois meses antes da substituição. Sandra Júlio não escondeu o receio de que a retroatividade pudesse facilitar a simulação de atos contratuais, ou seja, a falsificação de contratos. Contactada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Maria Jacinto Rodrigues, a repentina substituta de Sandra Júlio, assume agora estar apreensiva. Garante que dos papéis que lhe puseram à frente, assinou apenas um único documento em nome da Petrolifrangulana. Não sabe do que tratava e o nome mater não lhe diz nada. Maria Jacinto está, aliás, convencida que esse documento não tem validade jurídica, tal como lhe disseram os advogados da Sonangol. A sua nomeação não tinha ainda sido reconhecida pelas autoridades comerciais inglesas, o que, de resto, nunca veio a acontecer. Maria Jacinto pensava, por isso, que aquele documento nunca tinha sido usado. Mas foi. Há menos de dois anos, perante as suspeitas, Isabel dos Santos só tinha elogios sobre o contrato com o Mater. Toda esta coordenação complexa de várias consultorias ao decorrer ao mesmo tempo tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram, no fundo, reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa, a Mater? Não, não há. Apesar da rejeição categórica, a relação de Isabel dos Santos com a Mater é mais que evidente, como demonstram os documentos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Nos registros emitidos pelas autoridades financeiras do Dubai, vê-se que a sociedade foi reconhecida em fevereiro de 2017. Na qualidade de diretor da empresa, surge novamente Mário Leite da Silva, o recorrente mandatário nos negócios de Isabel dos Santos. Mas há outra assinatura que salta à vista. Como dona da totalidade das ações da Mater, aparece o nome de Paula Cristina das Neves Oliveira. Paula e Isabel são amigas de longa data. Portuguesa, há anos a viver em Angola, Paula Oliveira é casada com Luís Tavira, diretor-geral da Soclinker, uma empresa angolana de transportes que pertence à Sindica do Colo. O enlace de Paula e Luís, na cidade italiana de Florença, teve honras de reportagem fotográfica numa revista internacional da especialidade. Chamaram-lhe um deslumbrante casamento de luxo. Mais de 60 convidados, entre eles, o casal dos Santos do Colo, em lugar de destaque, na cerimónia, ambos na primeira fila, depois, com lugar na mesa dos noivos. Mas, para além dos laços de amizade, há também negócios comuns. São sócias no U-Call, uma empresa de call center em Angola e num requintado restaurante em Luanda. Já em Portugal, Paula conseguiu o lugar de administradora não executiva da NOS pela mão de Isabel dos Santos, uma das principais acionistas da operadora móvel portuguesa. De volta aos documentos do Dubai, há ainda um terceiro nome das relações de Isabel dos Santos. No campo, para os contactos de e-mail, surge também o endereço de correio eletrónico de Jorge Brito Pereira. O advogado de Isabel, a quem já tinham sido dados plenos poderes sobre as empresas, nomeadamente, abrir e movimentar contas bancárias. No Dubai, entretanto, já quase não há vestígios da Matter. Depois dos 130 milhões da Sonangol, a empresa não teve mais nenhum cliente. No início do contrato milionário com a Sonangol, a morada da Matter Business Solutions era nesta imponente torre, no centro de empresas offshore do Dubai. No espaço de dois anos, no entanto, tudo mudou. A Matter deixou de funcionar, abandonou o edifício dourado e está agora em liquidação. Os documentos revelados agora pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação podem reforçar as suspeitas do Ministério Público angolano que há dois anos anda atrás de provas consistentes não apenas do envolvimento de Isabel dos Santos, mas também de eventuais cúmplices no estrangeiro. Já foi pedido a colaboração internacional neste processo? Pois, nós temos pedido. A Portugal? A Dubai? Temos pedido a vários países. É uma caça às bruxas, disso não há dúvidas. Se me perguntas se há perseguição à família do antigo presidente dos Santos, sim. Ah, claro. E vão esperar até quando para ouvir a engenheira Isabel dos Santos? Temos que ouvir aqui no país, não é? Mas podem, por exemplo, emitir um mandato de captura e isso está previsto ou não? A lei dá-nos a faculdade, caso haja depois um processo de crime em curso. E, portanto, no caso dela, e se a lei permitir tal, nós utilizamos todos os meios que a lei nos permite, não é? Eu acho que hoje, para mim, estar em Angola não seria um sítio seguro. Nascida no Azerbaijão, onde praticamente não viveu, Isabel dos Santos identificou-se sempre com a nacionalidade angolana. Mas, no ano passado, a filha do ex-presidente passou a apresentar-se como cidadã russa, com morada no Dubai. Será aqui que vive? Ou será em Londres? Ou no Mónaco? Ou neste apartamento de Lisboa? Suspeita de ter desfalcado o tesouro angolano, Isabel dos Santos foi acumulando, ao longo dos anos, um património de milhões. Luanda Lix, uma gentileza do Canal SIC de Portugal, o primeiro de vários episódios que o Consórcio Internacional de Jornalistas promete divulgar nos próximos dias. Este é o assunto de conversa para as próximas duas horas, em especial informação. Vitor Silva é jornalista e diretor do Jornal da Angola. Boa noite, obrigada por estar aqui na TPA. Esteves Hilari, constitucionalista e também académico. Boa noite, obrigada por se juntar a nós. Boa noite, obrigada. E o jornalista Reginaldo Silva. Boa noite, obrigada por ter vindo à TPA. Boa noite, Silvia. Muito obrigada por estarem aqui todos. Vamos olhar para o assunto que domina a imprensa nacional e internacional desde ontem, domingo, que não se fala sobre outro assunto. Vitor Silva, como é que podemos, numa primeira fase, interpretar este documentário apresentado por este consórcio de jornalistas? Bom, eu acho que esta revelação destes documentos por parte do consórcio surge num momento em que Isabel dos Santos já vinha num período de declínio reputacional fruto da decisão do Tribunal de Luanda sobre a providência cautelada ao resto dos seus bens e participações empresariais. A revelação, a divulgação destes documentos do Wanda Lix veio reforçar, em parte, a tese de que Isabel dos Santos, durante esse período em que o seu pai era o presidente da República, conseguiu realmente criar o império de que se orgulha, mas que ele, o império, foi criado graças ao fato de ela ser filha de quem é. Portanto, sem esse empurrão, não é um empurrãozinho, é um empurrão enorme, Isabel dos Santos não teria naturalmente atingido... Mas esta é a sua opinião ou é aquilo que os factos nos levam a acreditar? Não, os factos já, acho que são comentados aqui internamente já há bastante tempo. Portanto, o facto do Tribunal de Luanda ter decretado uma sentença de arresto dos bens... Na referência ao facto de Isabel dos Santos só ser esta empresária de referência e de sucesso por ser filha de um antigo presidente. Isto é uma convicção quase generalizada. Todo mundo, nós já somos, já temos uma certidade, andamos aqui há alguns anos e também poderíamos ter envergadado eventualmente para o setor empresarial e nunca atingiríamos o nível que ela atingiu partindo do zero. É que é bom que se diga partindo do zero porque se fosse por herança, se fosse por um outro fator qualquer, poderíamos dizer que sim, senhora, era uma grande empresária, empreendedora, innovadora, visionária, mas não, isso começou de facto digamos de uma forma assim consistente com a Unitel e a Unitel é também ela um problema ainda não está esclarecido, mas creio que uma segunda reportagem sobre esse do consórcio vai revelar o facto de dados sobre como ela foi constituída. General Silva, concorda? Não temos exemplos a nível do mundo de empresários que terão começado e se dado bem sem serem parentes de membros do governo em funções ou não? Não, é evidente que, boa noite mais uma vez, é evidente que temos empresários que se fizeram ao longo de anos e anos em função, claramente, das situações concretas. Depende dos países, é um pouco difícil de generalizar histórias de empresariais de sucesso, mas como é evidente há muitas histórias empresariais de sucesso, há pessoas que de facto não tiveram apoios políticos, mas tudo isso tem a ver com o próprio mercado, com o funcionamento do mercado, com a concorrência e por aí adiante. Agora, vamos lá ver, no caso que nos está a reunir aqui hoje para esta conversa, eu nunca tive dúvidas absolutamente nenhumas e várias vezes escrevi sobre esta concentração e sobre este tipo de apoios, sobre estes empurrões que foram dados a um conjunto de pessoas neste país que de facto criaram pequenos impérios e criaram a fortuna Isabel de Santos quanto a mim enquadra-se perfeitamente neste grupo, neste pelotão pequeno de angolanos bem-sucedidos que enriqueceram, mas que hoje de facto levantam muitos problemas, muitas dúvidas em relação de facto à origem do dinheiro, à forma como este dinheiro foi gerido e levou-nos até à situação em que estamos. É evidente que tudo isto também tem a ver com a mudança política que ocorreu no país a partir de 2017. Se não tivesse ocorrido esta mudança política em 2017 tudo isto ia continuar mais ou menos na mesma. Agora, não se pode dizer e é bom que fica aqui muito claro que antes de 2017 as pessoas não falaram disto. Toda a gente alertou para isso, uma concentração da riqueza para o jofavorecimento e sobretudo as atenções sempre estiveram viradas para Isabel de Santos e portanto não parece que haja aqui alguma novidade nesse sentido. Às vezes ouvimos pessoas a dizer ah, nunca disseram nada em relação ao passado e agora está todo mundo a dizer não, isso não é verdade no caso de Angola, no caso que o conheço, de jornalistas, de opinion makers que em tempo oportuno sempre alertaram para esta questão. Eu lembro-me perfeitamente no meu caso de ter improvisado ou ter usado até um termo ainda Isabel de Santos não estava na sonangola mas que era o projeto da sonangolização de Angola e portanto, Silvia, não parece que haja novidade, muitas novidades. Quanto ao encosto ou não de Isabel de Santos ao poder político e como resultado deste encosto ter resultado desta história de sucesso, como disse, eu não tenho muitas dúvidas que sem esse encosto se elas estivessem em condições iguais de todos nós e de outros empresários porque muitos empresários na altura queixaram-se e queixavam-se de não ter as mesmas facilidades, as mesmas isenções, olha as isenções fiscais que facilitaram muito a vida, os incentivos e portanto, tudo isto criou de facto esta figura de Isabel de Santos e este império que hoje estamos aqui a questionar e ainda bem que estamos aqui a questioná-lo pois é, nada deve ficar digamos, sem ser questionado e questionamos com o melhor espírito que é o espírito de sabermos efetivamente como é que começaram as coisas. A qualquer momento vai juntar-se a este painel de jornalistas Jaime Azulay. Esteves Hilário, esta concentração de fortuna e de poder a que se refere o Reginaldo Silva iria naturalmente levar para este caminho para aquilo que estamos a assistir hoje? Sim, de alguma forma sim. Eu acho que ao contrário do que disse o Reginaldo para mim alguma surpresa e alguma perplexidade no que vi ontem a primeira vez que vi essa reportagem e efetivamente hoje acordei com muitas mensagens de amigos estrangeiros. Mas muitas informações que foram veiculadas já eram conhecidas. Sim, mas há que... Só que agora estão provadas documentalmente. Pois, mas eu até posso mais ou menos dizer o porquê que há novidade para mim, exclusivamente. Mas dizia que acordei com várias mensagens de amigos estrangeiros e tive uma sensação essa manhã uma sensação de vergonha. Como é que nós permitimos que chegássemos até aqui? Quando eu digo não estou a falar o Estado angolano nas suas instituições temos que questionar isso não é? Claramente temos que dizer que é um problema institucional poderemos aqui mais para frente dizer mas o país permitiu que isso acontecesse. Agora, onde é que há novidade para mim? Eu sempre acreditei que Isabel Santos tinha feito uma fortuna na base do tráfico de influências ou seja que se tivesse aproveitado das vantagens ou da vantagem de ser filha de quem era para traficar influências e a partir dali fazer negócios isso é inequívoco porque em vários momentos há evidências de que ela foi cerceando a concorrência naqueles setores em que ela participava enfim uma série de situações que configuram claramente tráfico de influência o que é novidade para mim é que a reportagem que nós acabamos de assistir ela vai além do tráfico de influências aí não é tráfico de influências trata-se feito efetivamente de um furto ou seja uma coisa é ela aproveitar-se da posição privilegiada de ser filha de quem é para poder ter acesso a negócios a outra coisa é ela ir diretamente com a sua própria mão ao horário público e de lá sacar milhões e milhões de dólares ou seja tem uma reportagem que destapa outros crimes pois porque nós estamos aqui a observar e falávamos aqui em off a bocado que os factos que deram vazão ou que deram causa ao arresto do tribunal provisional Luanda não são os factos narrados nessa reportagem não até ali estamos a falar tráfico de influência ou seja ela usando a influência do que exercia sobre o pai fez com que houvessem financiamentos públicos as suas empresas e dali a partir dali financiamentos que não foram obviamente devolvidos os valores portanto essa é uma questão o que nós estamos a ver aqui já não é simplesmente um tráfico de influência não queremos minimizar o peso do tráfico de influência enquanto ação delituosa mas estamos a falar de ela Isabel dos Santos com os seus próprios braços com as suas próprias mãos ir ao horário público e de lá subtrair valores portanto estamos a dizer é subtração de coisa alheia mas aqui cai por terra a ideia que algumas pessoas defendem que há uma interligação entre o arresto que foi feito aos seus bens e esta investigação do consórcio não aqui neste caso que nós vimos pelo menos até agora o que sabemos é que a reportagem há de continuar não é portanto mas pelo que vimos até agora não há ligação entre o arresto e os factos que estão aqui narrados nessa reportagem o que há em relação ao arresto é comprovação por enquanto eu diria factos indícios bastantes para se comprovar que efetivamente ela terá beneficiado de recursos públicos a título de empréstimo para financiar negócios seus isso é uma coisa e que ela pode aí em defesa dizer que ainda não devolvi mas quero devolver e em situação aliás há uma tentativa de devolução de uma conta que a Sonangolo não aceitou porque tinha sido negociada em dólares e ela queria devolver em quantos ao câmbio inclusive nem era ao câmbio do dia portanto isso é uma coisa o que nós estamos a ver aqui é numa situação em que ela tem acesso ao erário público ela tira o erário público com as suas próprias mãos friso para passar obviamente quando eu digo pelas suas próprias mãos não podemos esquecer que ela não faz isso sozinha portanto há envolvimento de outras pessoas e se calhar a procuradoria tem que ter coragem e capacidade de ir encontrar essas outras pessoas que participam com Isabel dos Santos em algum momento nestes crimes mas há um facto que eu acho que é aqui relevante e eu acho que isso que nós devemos focar a nossa discussão é como é que um Estado de direito com as suas instituições permitiu que estes factos graves de gravidade inigualável tivessem acontecido ponto um ponto número dois como é que nós enquanto Estado de direito devemos nos precaver para que não volte a acontecer não voltem a acontecer factos semelhantes porque é é Isabel dos Santos amanhã pode ser um outro cidadão o que nós temos que garantir é que em Angola não voltem a acontecer factos de gravidade de tamanha gravidade o nosso painel está completo jornalista Jaime Azuay boa noite obrigada por estar aqui muito boa noite Silvia peço-me desculpas mas Luanda é sempre complicada seja muito bem-vindo acaba de chegar a Luanda nós é que agradecemos a sua presença já estamos devidamente apresentados e olhar para o assunto em análise esta noite sei que está acompanhada ao detalhe este momento que estamos a viver na sua opinião como é que se chega a este Estado de coisas existia dentro da Sonangol um outro Estado ou seja a Sonangol era um Estado dentro de um Estado eu estive a ouvir bem o que disse há pouco o Dr. Estevam Estevam Hilário de como é que foi permitido que no Estado de direito acontecessem coisas tão anormais tão fora daquilo que o senso comum pode aceitar e eu tenho algo a acrescentar ali e que no fundo vai definir toda essa arquitetura que foi desenvolvida para que o Estado de direito falhasse foi a captura das instituições do Estado por meia dúzia de indivíduos e isso até teve um suporte ideológico que foi dito em alto e bom som que era a acumulação primitiva de capital não pode existir portanto até do ponto de vista moral portanto isso foi a destruição do Estado de direito em que o próprio governo como instituição política do Estado também se desmoronou e teve realmente ao serviço de pessoas que deram um fim diferente àquele que é o fim do bom governo o bom governo governa para o povo e essas pessoas por mais que nos custe não foi só Isabel e pronto eu não sou daqueles que está disposto a alinhar numa estria contra Isabel dos Santos mas realmente o que ela fez é de extrema gravidade é de extrema gravidade porque em todo esse aparato que conformou esse grupo de indivíduos que fez do erário fez daquilo que é de todos algo seu em proveito próprio ela realmente pela pelo volume da patrimonial financeiro que de um momento para o outro aparece em suas mãos ela realmente tem que ser o alvo principal disso portanto isso é o desmoronar de todo esse paradigma daquele país anormal em que hoje podemos nos perguntar como é que nós conseguíamos viver ali como é que nós nos calamos e muitas vezes até compreendemos mal como é que as autoridades não se aperceberam que isto estava a acontecer todos nós o Estado com o seu elemento o povo que somos nós e foi um sistema em que banalizou a normalidade em que havia pessoas que andavam com mala de bilhões de quanzas e de dólares quando se fez o acordo com a Namíbia aquela questão dos dólares namibianos com os quanzas saiam daqui as carrinhas de Luanda atestadas de quanzas passavam por Benguela com o miúdo jovem olha estamos em Namíbia pescadores e nós víamos isto tudo portanto quando nós abordamos isto porque é necessário que as pessoas entendam o que é que se está a passar aqui não há perseguição política porque seria totalmente inacreditável que dezenas de jornalistas de vários quadrantes com diferentes percepções de prioridades a nível informativo coincidissem que é para malhar na pobrezinha da empresária africana mas como é que só agora esta investigação foi tomada pública não há mal que sempre dure não há mal que sempre dure e ninguém consegue mentir a todos durante todo o tempo portanto dimos o nosso castelo nós estamos aqui a debater isso que é para explicarmos essas pessoas para que quando essas pessoas que estão a ser afetadas por esse combate à corrupção tentarem levantar esse estigma de perseguição política isso realmente não colhe porque isso é uma coisa que há a não ser que somos um um monte de mente captos quer dizer que não isso aconteceu porque estas revelações surgem exatamente agora porque passa a desmoronar todo um castelo um castelo que foi alicerçado não só no mau governo na apropriação indevida daquilo que é de todos mas numa cultura de mentira de meias verdades e de manipulação e temos que dar a mão à palmatória que os próprios médias também fizeram parte desse sistema desse sistema de anormalidade e que urge de facto desmantelar quer dizer um país em pleno século XXI quer dizer move-se por essa esquerda e riam-se de nós riam-se de nós como é que é possível aquela gente aceitar isso então virámos para esse escarmo do qual é necessário pôr fim e estamos totalmente certos de que há uma política direcionada para uma abordagem séria e dando à justiça o seu verdadeiro papel portanto tirar esse mito da interferência política claro a política tem sempre aquela tendência de interferir no direito mas se há realmente a independência dos poderes do Estado acho que a justiça tem uma oportunidade plena de afirmar-se e dar aquele suporte àquela estaleca ao Estado direito para que todos os cidadãos se sintam tratados de forma igual perante a lei Reginaldo Silva o que é que é este consórcio internacional de jornalistas 120 jornalistas que tiveram acesso a 715 mil documentos em 37 jornais de 20 países como é que 120 jornalistas se dedicam a investigar uma determinada figura como é que podemos olhar para o funcionamento deste consórcio quem é que financia são várias viagens muitas entrevistas muita pesquisa Silvia se me permita eu gostava de só dar uma chega ao que disse ao que acaba de dizer o Azulay efetivamente tudo isto acontece e isso tem que ficar muito claro aqui entre nós porque é uma mudança política no país é evidente que a política não explica tudo mas se não tivesse havido a mudança política que aconteceu a partir de 2017 e surpreendentemente dentro do próprio Coen para lá manter-se no poder nada disso tinha acontecido mas depois dessa mudança política era previsível este cenário? depois dessa mudança política eu previa um cenário que iria se aproximar deste mas nunca este cenário sobretudo depois do discurso do candidato do MPLA que senti claramente que ele estava a mudar de facto as referências do anterior discurso e portanto claramente a política está na origem desta mudança há uma nova abordagem do país há uma nova abordagem da riqueza da distribuição do rendimento e tudo isto veio digamos como consequência os julgamentos e por aí adiante há outra coisa que é importante dizer aqui e um pouco para tentar responder a questão se há ou não perseguição política em relação à família de Eduardo Santos em relação a pessoas próximas eu tenho digamos o meu argumento se quisermos não para confrontar a tese de que há perseguição política mas eu pergunto-me se de facto a ideia era mudar o país de acordo até com a palavra de ordem do MPLA como é que é corrigir o que está mal melhorar o que está bem essas coisas todas portanto como é que se ia começar o meu problema é este efetivamente tinha que se começar por um lado se se começasse por baixo pelo delegado provincial pelo comunal as pessoas iam dizer ah mas estão a mexer mais uma vez no peixe miúdo é preciso haver outras coisas começou-se por cima há perseguição política quer dizer de facto é que é um pouco aqui a história do preso por ter cão e por não ter não temos qualquer dúvida em relação a isso mas por algum lado tinha que se começar efetivamente começou-se por cima começou-se pelos sítios ou pelos níveis pelas pessoas que de facto tiveram maior digamos maior acesso a riqueza em termos que hoje nós estamos aqui a questionar e a nível internacional também se está a questionar em relação à questão do consórcio bom este consórcio para quem não sabe já existe há algum tempo o consórcio não surge agora não se criaram Isabel dos Santos ficamos aí com a ideia agora de que ela diz como é que se junta tanta gente para perseguir uma mulher negra e africana e parece que estamos a voltar ao tempo colonial aquelas coisas todas pronto que é próprio de quem se está a defender e eu não tenho nada contra os argumentos mas esse consórcio já existe é olharmos qualquer pessoa vai ao Google faz o isso e encontra N se calhar investigações que o consórcio já fez de vez em quando eles juntam tivemos a questão dos Panama Papers tivemos outras investigações todo este movimento dos leaks surge com a própria Wikileaks de Julián Açã que foi de facto um movimento pela transparência contra de facto a acumulação de riqueza em termos ilícitos contra o crime contra a fraude fiscal contra tudo isso numa altura em que a pobreza de facto está a aumentar as pessoas mais pobres não têm recursos e lá em cima é o regabofo completo e de facto há um movimento de sociedade civil as pessoas podem dizer ah é financiado por este para atacar este para privilegiar aquele aquelas análises políticas que se fazem mas este movimento quanto a mim é um movimento que tem todo o interesse para todos nós quer dizer independentemente de onde estarmos a ser fustigados ou ser questionados é importante que a transparência se faça sentir porque a transparência melhora tudo a transparência melhora a distribuição do rendimento vamos se calhar ter uma outra abordagem mais profunda mais eficaz no combate à pobreza nós em Angola temos uma situação de pobreza que é muito preocupante que dá origem à criminalidade no mundo continua a ver as assimetrias a dominarem e a explicarem muitos dos conflitos portanto o que este consórcio está a fazer para mim que não é de agora já tem de facto uma história tem a ver com um movimento informativo dos jornalistas de ativistas para que de facto o mundo se torne mais saudável mais higiênico e que não fique dominado por meia dúzia de pessoas que através de paraísos de offshores e outros recursos menos transparentes os acumulam riqueza muitas vezes nós não sabemos bem para que é que serve a acumulação de tanta riqueza e estamos a ver agora neste caso que nos diz respeito que tem a ver connosco que tem a ver com Isabel de Santos mas tem a ver com outras acumulações de riqueza que no fundo esta riqueza não produziu desenvolvimento não nos levou a nada ou levou a pouco podia levar a muito mais eu vejo com bastante interesse o surgimento de grupos como este são grupos de sociedade civil são grupos independentes com todas as críticas que possam ser feitas eles de facto estão a ajudar-nos a ver melhor o mundo estão a ajudar-nos ou estão a ajudar-nos ou estão a ajudar o próprio mundo a resolver melhor os seus problemas E de que forma é que as autoridades angolanas poderão olhar e tirar alguma informação algum proveito desta investigação que foi feita Vitor Silva uma vez que muitos assuntos retratados não são desconhecidos por nós mas agora há provas documentais Pois estes crimes chamados de colarinho branco são cada vez mais complexos porque há este movimento que o Reginaldo cita e que faz com que as pessoas que estejam infratórias se refinem nos métodos de metodologias criando as tais offshores os paraísos para fugirem ao controle das autoridades portanto o que se pode dizer e esperar é que os estados se organizem no sentido de preservar as suas imagens para enfim eu diria transformar um mundo mais habitável melhor gerido de forma que não seja de facto mais possível situações como esta que temos aqui da Isabel dos Santos e de outras pessoas também angolanas que estiveram nessa beneficiaram muito desta política da acumulação primitiva do capital para a criação da tal burguesia nacional para que não se confine a um número mínimo de pessoas e que seja alargado a mais a toda a sociedade e que sejam oportunidades sejam iguais para todos e quem tiver unhas que toque a viola como costuma dizer em linguagem popular portanto o que é que se quer com este movimento é de facto que jornalistas ativistas ambientalistas enfim há um movimento todo mundial a escala mundial que se reúne por uma causa que enfim estava quase que perdida dado pedida porque há vários períodos da história que confirmam isso que houve algum período dos anos 60 as revoluções do momento de 68 dos estudantes e depois dos anos 80 com o fim da queda do muro de Berlim mas depois esfriou-se esse movimento revolucionário está mesmo assim e este espaço foi preenchido por essas oligarquias esses regimes sobretudo aqui no nosso continente que associavam totalitarismo com a apropriação indevida do erário e de facto chegamos a este ponto sem ter um fio condutor Esteves Hilário sem este trabalho que foi feito por estes jornalistas era possível a nível interno as autoridades apanharem o fio à meada e descobrirem tantos documentos e tantas informações que hoje nos parecem serem fundamentais para que o trabalho de casa seja feito Seria difícil e aqui temos uma situação que eu acho que é fundamental a corrupção existe em quase todo lado do mundo existe desde que a humanidade existe eu as vezes brinco com os meus alunos e digo Adão e Eva no paraíso só estavam eles e deixaram-se corromper pela serpente portanto é da nossa natureza tentar puxar vantagem agora o que é mal e que para o nosso caso específico foi grave foi o sentimento de impunidade ou seja que haja corruptos que façam na calada da noite que façam debaixo da mesa que façam as escondidas e que haja sempre alguém a tentar corromper ser corrompido e alguém um polícia a tentar com que isso não aconteça isso é o normal em qualquer estado de direito o que era normal entre nós é o que está aqui tudo o que nós vimos nessa reportagem foi feito sobre a mesa à luz do dia portanto não há coisas feitas à calada da noite escondidas aqui acolá não foi tudo feito sobre a mesa por pessoas bem identificadas munidas e resguardadas pelo sentimento de impunidade eu sou eu posso gesto e letar portanto aqui eu sou o estado letar se moar letar se moar portanto eu sou o estado e aqui eu mando e faço e posso portanto isso é que é efetivamente a grande vantagem entre aspas desse esquema todo que foi aqui construído porque note o que nós estamos aqui a ver são documentos que o Luanda Lix apresenta como provas documentais que em condições normais se isso tivesse acontecido na Noruega ou se tivesse acontecido na Finlândia é muito mais difícil de encontrar esses documentos porque os corruptos de lá são mais cautelosos os nossos corruptos não os nossos corruptos fizeram a luz do dia documentaram assinaram papéis fizeram transações em contas bancárias regulares e tudo portanto quando eu digo estou a falar de Isabel dos Santos é mais alto nível mas se nós formos baixando o nível vamos encontrar esta situação agora o que seria na minha opinião difícil para o estado angolano sem o contributo desse consórcio de jornalistas é que nós infelizmente não somos dotados de meios técnicos e humanos capazes de fazer investigações tão profundas nós estamos a falar de 700 mil 715 mil 715 mil documentos portanto é muita coisa para ler em tão pouco tempo portanto teríamos nós sabemos a Direção Nacional de Combate à Corrupção da Procuradoria Geral da República tem uma meia dúzia de pessoas a trabalhar procuradores portanto eles levariam ali nós estamos a falar de mais de uma centena de jornalistas em vários pontos do planeta documentos escritos em várias línguas pelo que dá para ver na reportagem tem documentos em inglês outros em francês documentos em português portanto há um envolvimento de várias pessoas em várias línguas a tentarem decifrar o que esses números e que esses documentos querem dizer seria muito difícil para nós reunir um conjunto de pessoas com habilidades técnicas para fazer esse trabalho isso temos que reconhecer que nós ainda não atingimos institucionalmente uma maturidade suficiente para fazer esse tipo de análise esta investigação traz elementos suficientes probatórios para se avançar com uma ação absolutamente Qual é a posição das autoridades a partir de agora? Eu acho simplesmente na qualidade de jurista e aqui na qualidade de advogado é estarcedor o que eu vi a quantidade de documentos e comprovações de transferências de aquilo é simplesmente muito difícil de fazer prova contrária portanto tem prova bastante de factos que são delituosos atenção nós estamos a falar aqui naquele caso do que deu margem ao resto nós estamos a falar de uma situação cível em cumprimento de um contrato porque há um contrato de financiamento há um mútuo que não foi cumprido é uma coisa e isso é passível de acontecer com qualquer pessoa com o melhor dos cidadãos o negócio não correu muito bem não conseguiu pagar e ficou a dever o banco ou quem financiou as nossas famílias que nos estão a ver nesse momento em casa faz um quilap com a vizinha e as coisas não correram muito bem não conseguem pagar o quilap é uma coisa a outra coisa que é esta que nós estamos aqui a discutir é efetivamente são efetivamente factos delituosos que constituem crime portanto constituem furto constituem associação criminosa constituem como é que eu diria peculato em alguns casos participação econômica em negócios quer dizer temos aqui uma infinidade de crimes que as autoridades angolanas de maneira nenhuma podem assobiar ao lado portanto a procuradoria geral da república não pode ter uma postura passiva não pode assobiar ao lado e não pode dizer simplesmente olha nós tentamos mas não encontramos a Isabel tentamos fazer uma notificação aqui e acolá e ela simplesmente não respondeu foi embora não tem que despoletar todos os meios ação ao caso já vamos tentar compreender doutor Esteves Hilário de que forma como é que se pode despoletar este processo mesmo na ausência de Isabel dos Santos porque esta é uma das questões que tem sido várias vezes levantada pela PGR de que as notificações pelo menos três foram entregues e que não obtiveram resposta que Isabel dos Santos não está no país e daí que se está à espera de algum milagre para que ela possa vir ela continua no planeta Terra portanto é possível que ela possa vir ao país Jaima Zuley como é que acha que as autoridades podem olhar para estes documentos entregues para esta investigação que vem destapar uma série de crimes já aqui referidos como o tráfico de influências o populato o brancamento de capitais eram questões que noutro arão eram levantadas já haviam muitas reclamações a propósito mas agora existem provas existem provas pronto se assim se podem chamar mas devemos levar em atenção que a própria nossa dogmática penal consagra o princípio da presunção da inocência portanto tem que existir toda uma tramitação processual para que tudo esteja conformado com a lei mas o caminho será esse portanto não creio que estes documentos do Wikileaks que constituam provas em si são são indícios são denúncias que certamente com os mecanismos de investigação e processuais próprios do nosso direito penal ele vai ser desencadeado com o objetivo de trazer o suposto prevaricador que é para responder por essas acusações portanto com todas as garantias de defesa que um Estado de direito pode garantir aos seus cidadãos que entrem em conflito com a lei mas o caminho será por ali portanto e tem também essa componente política tudo isso desenvolve-se dentro de um contexto em que o próprio MPLA quase em catarse consegue finalmente enfrentar um problema que amordaçava toda a nação portanto e essas tensões em terras que se vão disputar no próprio seio do MPLA porque nós ouvimos quando o MPLA decidiu que o assessor de José Eduardo Santos era o general João Lourenço ouve vozes que eram não só vai ali nem o vaso da entrada vai mudar sequer portanto não é e acho que essa oportunidade que o MPLA tem para de facto resgatar o compromisso que vem desde os manifestos feito pelos próprios fundadores do MPLA como é que o Estado pode reaver o dinheiro desviado da Sona Angola para o Dubai mais uma vez permite-me muito bem não não só acrescentar aqui a bocado nos escapou no enquadramento de facto deste movimento há um elemento há uma convenção mundial internacional que tem que ser colocada aqui em cima desta mesa chama-se a convenção de luta contra a corrupção foi aprovada pelas Nações Unidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas no início de 2000 2000, 2002 acho que é por aí e é com base nesta convenção que tudo isto está a acontecer as pessoas às vezes pensam que isto foi inventado que de repente começámos atrás das pessoas politicamente expostas não a comunidade mundial internacional aprovou a convenção de luta contra a corrupção na Assembleia Geral das Nações Unidas é um documento que hoje está a ser adotado por todos os países incorporado nos seus respectivos ordenamentos jurídicos exatamente para isso esta coisa de reforçar as diligências para saber se o Reginaldo que é filho de não sei quem e que foi teve numa administração tal pode ter o mesmo procedimento pode ser visto como uma outra pessoa que nunca teve nenhum contato com o dinheiro público tudo isto está escrito quer dizer as pessoas às vezes pensam ah mas estão agora a inventar essas coisas estão a perseguir pessoas não a convenção das Nações Unidas contra a corrupção de 2000 2002 onde pela primeira vez se identificam as tais pessoas politicamente expostas é que está na origem mas como é que isso efetiva este combate à corrupção com a detenção das pessoas ou com o relatamento de capitais cada país depois vai certamente adotar os melhores bens mas está lá em termos de bíblia entre aspas se quisermos estão definidos os conceitos o que é que deve ser feito as melhores práticas de gestão até do próprio orçamento geral do Estado em relação à questão colocada da recuperação é esta questão sim sim bom evidentemente que Isabel dos Santos é bom aqui que se diga e aí estou de acordo com o Azulai estas referências da Wikileaks são indícios mas ainda não são provas suficientes até que o processo entre em tribunal é bom ficar aqui muito claro em relação a isso há de facto neste momento uma ação judicial em Angola na sequência da providência cautelar que foi apresentada pelo Ministério Público junto do Tribunal Provincial de Guanda há uma sentença e a partir de agora talvez depois o Esteves Hilário nos possa ajudar melhor a decifrar estes procedimentos tem que haver uma ação quer dizer de facto há ali muitas acusações esta coisa da Sonangol em relação a Isabel dos Santos que sai agora no Wikileaks é uma parte apenas ínfima porque nesta digamos nesta sentença está lá está lá tudo e mais alguma coisa em relação ao que está em causa ao grosso se quisermos das acusações ou das das questões que pesam sobre Isabel dos Santos em relação à questão do repatriamento eu lembro-me perfeitamente quando começou o debate do repatriamento aqui entre nós ao nível dos dos formadores como se diz agora de opinião os comentaristas todos nós criticamos todos nós nos posicionamos se o repatriamento voluntário ia dar ou não ia dar depois de a fase eu lembro-me perfeitamente de um dos debates em que participei não participei muitos que eu dizia que vamos primeiro deixar a fase voluntária chegar ao seu fim e depois vamos ver o que é que se vai seguir a fase coerciva e neste momento nós estamos exatamente a viver essa fase coerciva não nos podemos esquecer que isto mal concordando ou não concordando com o governo criticando ou não concordando o Estado lá no desempenho há uma lei quer dizer custa-me ver às vezes alguns juristas que falam deste processo ignorando que existe uma lei existe uma lei que foi aprovada no parlamento está lá definido os procedimentos a forma coerciva de buscar os tais capitais e os ativos e portanto temos neste momento que discutir exatamente com base nesta lei porque se nós formos ignorar esta lei formos ignorar as outras ações parece que estamos a discutir tudo no ar quando isto é um processo que teve início já há um ano e neste momento teve a Isabel dos Santos um dos seus alvos mas já teve noutras pessoas o seu alvo o seu digamos a sua já outras pessoas foram foram abordadas e portanto não parece que haja mas esta é uma discussão também que se levanta e gostaria que ainda viessem sempre que achassem necessário o facto de terem existido outros nomes também envolvidos em escândalos de corrupção mas que parece-nos não sei se é o abrigo desta lei em que quem repatria voluntariamente tem direito a ter a sua identidade preservada mas o que é facto é que estes nomes não são falados hoje mas ô Silvia eu lembro-me bem que as pessoas que mais criticavam a lei a primeira fase da lei dizeram que aquilo era para branquear era para limpar os dinheiros que estavam lá fora porque era uma lei que quanto a mim é bom da verdade era uma amnistia para mim era uma amnistia aquilo e as pessoas como agora se diz no próprio discurso político oficial não aproveitaram essa fase e portanto os que não estão a ser incomodados serão eventualmente aqueles que aproveitaram e fizeram de forma voluntária outra questão que tem que se colocar aqui é uma questão prática quer dizer não se pode mexer em tudo de uma vez só processos desses são processos que são realmente complexos e não parece que haja capacidade de irmos de repente também um pouco essa crítica que se faz já só se pega num e não se pega num eu não sei o que é que se pega num e não se pega num sei que neste momento de acordo com o próprio Ministério Público foram introduzidos em juízo mais de 90 processos e por 90 mil não não 90 né mais de 90 mil 90 mil são os documentos são as páginas e portanto o processo não parou aqui e certamente outras pessoas vão ter que responder acho que a Silvia colocou uma questão que é importante que o regional também já fez menção a lei de repatriamento de capitais ela chama-se lei de repatriamento de capitais mas na verdade ela é uma lei da amnistia portanto ela veio amnistiar factos delituosos que foram cometidos num período desde que tendo uma contrapartida o que não é comum nas leis da amnistia portanto há uma contrapartida quem se portar bem tem amnistiados os crimes e portanto isso não estranha ou melhor não deve estranhar a população não deve estranhar o povo angolano que seja tocado um e outro não porque como não há uma divulgação geral de quem efetivamente repatriou voluntariamente portanto não se sabe quem é quem portanto mas a lei protege estas pessoas a lei protege a lei protege foi dada essa benesse às pessoas aqueles que souberam aproveitar fizeram e outros não portanto estamos mesmo numa fase normal de recuperação coerciva aqui é bom que se diga há uma lei da perda largada de bens que foi aprovada logo a seguir a lei de repatriamento de capitais que está a ser aplicada pelos tribunais e que infelizmente também aqui eu acho que a imprensa tem que fazer um papel mais pedagógico de estar mais à porta dos tribunais e aqui deixa-me só fazer uma crítica que nem tanto a imprensa mas ao poder judicial porque no fundo o que nós estamos a viver é um momento sui generis na nossa república nossa república começou em 1975 e não há exemplos de constituição efetiva de um estado de direito que funcionasse com separação de poderes como nós estamos a ver agora temos que reconhecer isso então estamos todos num processo de aprendizagem e os tribunais tem que aprender que os tribunais não são um órgão fechado os tribunais não são um órgão de soberania secreto os tribunais são um órgão público que devem dar publicidade às suas ações portanto o que eu quero dizer com isso é que é regra o segredo de justiça não é a regra e se são a regra a regra das ações de tudo que acontece num tribunal é a publicidade ou seja abram as portas para que toda a gente tenha acesso aqui onde é que eu acho que gostava de fazer essa crítica sobretudo ao tribunal supremo sessões fechadas sempre a correrem em segredo quando são pessoas que por si são de notoriedade portanto diga-me só porque que eu tenho que estou a julgar um indivíduo que foi ministro durante 15 anos e a televisão não pode mostrar o rosto dele quem é que não conhece o rosto daquele senhor portanto é bom até para a própria defesa porque aqui note todos esses julgamentos independentemente de estarem a correr nos tribunais há uma faceta de julgamento que é pública que é feita em praça pública que é isso que estamos aqui a fazer a tomar juízos de valores sobre determinados factos mas esta questão levanta um problema esteve zilário a nossa pgr está preparada para lidar com estes casos o que eu estou a dizer não está preparada a pgr não estão preparados os tribunais não estão preparados os jornalistas os advogados o país não está preparado portanto temos que nos preparar infelizmente temos que fazê-lo a correr com todas as consequências que daí a devia estamos a fazer mas é preciso é preciso que as rádios pelo menos as rádios tenham ali o microfone para ouvir o que o senhor Solano está a dizer em sua defesa e o que a procuradoria está a dizer em termos de acusação o que nós estamos a ver é um jornalista que relata faz um discurso indireto daquilo que ouviu em tribunal às vezes mal e nós tivemos aqui um caso no caso do julgamento do ministro Augusto Tomás que tivemos a situação de o advogado de defesa e surgisse contra um de jornalistas porque entendeu que narrou mal os factos ora ele narrou como percebeu porque é que não colocamos o jornalista a transmitir para o telespectador ou para o leitor na primeira pessoa portanto isso é muito importante o que isso quero levar quero levar essa discussão para o juiz não deixa gravar pois mas esse aqui é o problema o juiz toma o juiz toma o secretismo da sessão como regra eu deixo estar presente mas não deixa gravar pois não mas ele toma como regra ele tem que tomar isso como exceção a regra ou seja em situações muito específicas de proteção das pessoas envolvidas o juiz decreta o segredo em situações muito específicas mas em regra deve ser público porque é que eu quero dizer isso há uma infinidade e estou a dizer mesmo infinidade de angolanos sobretudo nas províncias do interior do país a serem condenados administradores municipais vice-governadores diretores provinciais enfim a serem condenados e a procuradoria a recuperar o patrimônio advindo dos crimes que cometeram mas que o cidadão comum não tenha acesso a essa informação o que é que chega ao cidadão comum Isabel dos Santos e depois vem o que a seletividade do combate à corrupção não o combate à corrupção tem pegado de cima abaixo já vamos poder aprofundar mais este e outros aspectos vamos é fazer um curto intervalo e já voltamos o que é que está o que é que está o que está divulgando ontem à noite no canal SIC de Portugal já que olhamos para vários aspectos a seguir mostramos uma das muitas ramificações deste caso um inquérito da Polícia Federal no Brasil que acusa um político próximo do ex-presidente José Eduardo Santos e da sua filha de lavar dinheiro de corrupção no Nordeste do Brasil Os tentáculos da corrupção em Angola chegaram ao Nordeste do Brasil com Isabel dos Santos pelo meio no estudo divulgado pela parte brasileira do consórcio de jornalistas que revelaram Luanda Lix o setor imobiliário foi a preferência de Isabel e sócios que construíram em João Pessoa Paraíba 130 apartamentos de luxo foram gastos 20 milhões de reais na construção do edifício com o melhor que há no setor apartamentos com iluminação controlada por telemóvel e mosaicos italianos estão entre os luxos da obra a 30 quilómetros do condomínio foi construído um luxuoso resort de nome Mussulo com o custo total de 70 milhões de reais segundo a Polícia Federal brasileira tudo isso foi construído com dinheiro público de Angola dinheiro movimentado por José Carlos de Castro Paiva homem de confiança de José Eduardo dos Santos diz a Polícia Federal que investigou durante sete anos o homem que movimentava o dinheiro e foi durante 25 anos o antigo diretor-geral da Sona Angola em Londres a investigação da Polícia Federal apontava indícios de peculato gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro o processo foi entregue ao Ministério Público na complexa teia que envolva a ocultação de moeda e patrimônio por meio de empresas em paraísos fiscais aparece várias vezes o nome de Isabel dos Santos de acordo com as investigações José Carlos Paiva teria transferido para o Brasil o equivalente a 13 milhões de reais para a construção do resort Mussulo em 2009 por meio de uma empresa obscura registada na ilha caribenha de Dominica o contrato para a ida do dinheiro foi assinado com um homem apontado como Laranja no esquema e o Banco Sul Atlântico com sede na praia capital de Cabo Verde foi na Sonangol que José Castro Paiva teve contactos direitos com Isabel dos Santos segundo a investigação do jornalista Rafael Marques citado pela Público agência brasileira e os recursos desviados da filial da Sonangol no Reino Unido da qual Castro Paiva foi diretor e em seguida administrador chegavam a empresa offshore Invstec nas Ilhas Maurícias com um património estimado pela revista Forbes em aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares Isabel dos Santos entrou para os noticiários financeiros como a primeira mulher bilionária de África e a mais rica do continente além de ter dirigido a Sonangol influenciou a Sodiam possui uma joalharia na Suíça e é dona da rede de supermercados Candando e tem participação em empresas como a Unitel Zap e Banco Bic Há outras repercussões após a divulgação desta investigação Luanda Liques Isabel dos Santos foi banida da Cimeira de Davos a PwC cessou contratos com a empresária angolana e a nível do Eurobic está a ser forçada a abandonar o banco Vamos Reginaldo Silva Vitor Silva Esteves Hilário e Jaime Azulay entrar para o cerne desta questão que é a Sonangol parece-nos Reginaldo que tudo começa a partir da altura em que Isabel dos Santos é nomeada para presidir a Petroliá Flanacional Exatamente começa aí embora Isabel dos Santos também refere que antes já tinha feito um estudo para a Sonangol através da tal empresa que foi contratada pelo Ministério das Finanças também uma consultoria em que ela participou eu gostaria aqui de destacar um aspecto que para mim é importante neste dossiê da Sonangola é a questão da consultoria mesmo consultoria assistência técnica mais de 100 milhões de dólares foi por aí o que se gasta em consultoria neste país e a Sonangola é um exemplo dos piores do dinheiro que se gastou em consultoria ao longo desses anos todos eu tenho aqui este documento não sei se as câmaras podem mostrar este documento foi elaborado em 2015 2015 pelo então PCA da Sonangol que é o senhor Francisco Maria de Lemos este documento não precisou de consultoria nenhuma este documento tem tudo quanto era preciso saber sobre a Sonangol e na altura Francisco Maria de Lemos foi quase obrigado a engolir este documento o que é que ele retrata? ele nesta altura já em 2015 portanto e este é um documento que tem por base o ano de 2014 já ele falava da situação desastrosa em que a Sonangol se encontrava por isso é que eu não percebo depois de um diagnóstico deste que está aqui neste documento este documento era um documento interno que também vazou ainda não era o Wikileaks mas já tínhamos aqui um leak que foi este documento aqui foi o primeiro leak se quisermos da Sonangol que deu origem depois a um conjunto de preocupações e que acabaram por conduzir Isabel dos Santos se quisermos à direção da Sonangol mas eu tenho por base este documento e conservo neste documento nem sequer está em PDF está em papel eu conservo este documento e eu através deste documento consigo ver que efetivamente não era preciso gastar tanto dinheiro não era preciso gastar tantos milhões este homem que tem a história que tem da Sonangol é um homem que está desde o princípio na Sonangol antes de ser PCA foi ligado esteve sempre ligado à questão da área financeira da Sonangol foi o homem responsável pela Sonangol na parte financeira portanto ele tem aqui concentrado nestas páginas não são muitas são 10 ou 11 tudo quanto diz respeito à Sonangol inclusivamente o levantamento dos trabalhadores o que foi gasto o que era preciso fazer e portanto custa-me entender que depois de Isabel de Santos ter pegado na Sonangol ela tenha precisado de tanta consultoria de tantos homens vindos dos três cantos do mundo para fazer o trabalho que foi feito motivada esta contratação Vitor Silva Eu acho que a contratação da consultoria está à válvula de escape dos milhões que desapareceram na Sonangol era através da consultoria que eram desviados os bens do dinheiro da Sonangol os pagamentos através dessas múltiplas empresas faziam serviços ou não faziam mas recebiam na mesma portanto era para justificar de facto o saque que se verificou nos cofres da Sonangol portanto eu passava uma fatura pintei o chão 800 mil dólares vinham 800 para o Dubai vinha outro preguei uma porta um prego na porta do gabinete da presidente já iam mais 800 e por aí adiante houve uma altura até quando Isabel dos Santos estava à frente da Sonangol que se dizia que aquilo parecia mais uma empresa estrangeira do que a nacional porque os quadros nacionais foram sendo afastados jovens foram sendo afastados e foram procurar outros empregos em outras empresas e em outros países inclusive e aquilo estava cheio de expatriados que eram os seus primeiros empregos eram vindos da faculdade diretamente para o edifício da Sonangol que tomavam conta do edifício tomavam decisões tinham acesso a documentos que depois não estranha de facto que eles vieram surgir mais tarde nesta rede do Andalix porque os documentos membros secretos e não secretos passavam na mão desses patriarcas todos e dessa assistência que era uma forma de ir ao cofre da Sonangol para enriquecer a custa da empresa A investigação revela que a Sonangol contratou a empresa Wise que subcontratou a Boston Consulting e a PwC foram perto de 9 milhões Vieira Almeida é verdade mais de 9 milhões de euros pagos gastos pela Sonangol em 6 meses só em consultoria destes 4 milhões e pouco foram para as subcontratadas e 5 milhões para o Ace que era digamos a subsidia era a empresa mãe quer dizer aquela empresa de fachada apenas para ir buscar comissão Mas as contas da Sonangol não são auditadas como é que sai tanto dinheiro sem justificação Não, está justificado com a prestação de serviços Mas o serviço não foi prestado Não, se não pode estar impulado por exemplo há uma fatura que permite o que disse são 800 mil dólares para apoiar a comunicação da presidente quer dizer o que é isto apoiar a comissão Há papéis o dinheiro não saiu assim mas qualquer coisa valia como fatura para se fazer um pagamento Não havia controle Jai Mazulei Esse é o artifício típico para se retirar dinheiro de uma empresa portanto dar uma ideia para a sociedade de que é uma empresa estrangeira reputada idónea porque as consultorias existem portanto e o ramo dos petróleos é um ramo de alta especialização em alguns setores pontualmente não se pode prescindir mas a passagem da engenheira Isabel dos Santos pela Sonangor foi totalmente predatória e isso notava-se para além dessa propensão que ela tem em arranjar esses artifícios foi flagrante que ela estava aí que é para pagar algum tutorial a pagar ficheiros a pagar ficheiros porque tudo isso começou tudo isso tem uma história portanto o nosso modelo de contrato a partir da reforma da lei das atividades petrolíferas em 2010 eles iam buscar aquele bônus do petróleo aquelas conversas que nós ouvimos o presidente por cada barril tem direito a dois copos e eles foram sofisticando à medida que aumentou essa ganância de medida porque hoje visto com os olhos de hoje torna-se difícil a gente entender como é que pessoas que até se arrogam ter uma formação em grandes universidades no exterior tenham tido a veleidade de pensar que passariam impunes Este relatório original Silva já espelha o estado de falência da zona gol Exatamente Estamos a falar da gestão de José Maria de Lemos Até o José Maria de Lemos tem um relatório que tem a ver com 2014 o programa de trabalho 18 barra 2015 e o lema na altura era o resgate da eficiência empresarial Só para se ter uma ideia dos termos deste relatório eu cito uma das passagens o modelo operacional da zona gol fracassou e está falido deixamos de aprender saber fazer e aprendemos a contratar e subcontratar proliferam os contratos de prestação de serviços em toda a companhia desde as finanças aos serviços médicos desde a essa a formação a gestão da cadeia logística com a presença crescente de contratos fantasmas contratos in-house e até contratos connosco próprios portanto a situação da zona gol estava perfeitamente identificada e mais e mais a nomear a engenheira Isabel de Santos para a PCA da zona gol depois tudo isto é nesta sequência quer dizer este homem aqui que não tem mérito quanto a mim é um homem que apenas cumpre o seu dever a consciência dele pesou e ele achou que era a altura de partir a loiça e acaba por abrir os portões da zona gol como eu já disse numa outra ocasião enquanto este homem é que de facto se quisermos alguma referência este homem é que dá o sinal de uma situação real da empresa é mesmo uma pergunta depois há um contrato em que a UAS assina com o Ministério das Finanças não diretamente com a zona gol assina com o Ministério das Finanças para a prestação de serviços à zona gol pelo que eu percebi este contrato é anterior ou é posterior a este relatório acho que é posterior é posterior a este relatório porque é seguir a entrada a nomeação de Isabel dos Santos antes de Isabel dos Santos ter entrado para ser nomeada já contratou com o Ministério das Finanças teve esse contrato com o Ministério das Finanças ninguém percebe como é que surge este contrato com o Ministério das Finanças pela produzir a tal primeira abordagem o pedido de diagnóstico quando nós tínhamos um diagnóstico o meu problema foi subsequente foi subsequente penso que é esta sequência espero não estar enganado mas se estiver aqui estou eu para pedir as minhas desculpas o problema fundamental nesta nossa abordagem é de facto o dinheiro da consultoria este país gastou milhões ou mais já nem sei quanto ao longo desses anos e com a Sonangol está aqui definido a Sonangol a partir de certa altura formou não sei quantos quadros formou quadros a todos os níveis mas continuou a contratar como não tivesse lá ninguém e nós lembramos eu lembro perfeitamente dos nacionais da Sonangol jovens que passavam a vida até se dizia ou no Facebook ou a jogar em cartas porque não tinham trabalho e durante digamos o consulado o breve consulado da Isabel dos Santos eu ouvi montes de queixas eu tenho pessoas que me são próximas até familiarmente que se queixavam de não fazer nada na Sonangol portanto claramente aqui em meu entender a gestão da Sonangol desse ponto de vista e que agora justifica esta reportagem é de facto da maior preocupação e espero que efetivamente situações como esta sobretudo com estes gastos desnecessários eu concordo com o Jaime Azuley que de facto há consultoria que é necessária um determinado tipo de consultoria mas Jaime perdoa-me mas afinal andamos a formar tanta gente que temos que mandar vir sempre pessoas para fazer o mínimo e porquê que não contratamos e o nível das pessoas que são o nível das pessoas não se sabe que havia quadros da Sonangol que já tinham dado e quadros com grande experiência que foram afastados portanto ficavam em casa continuavam a oferir os seus salários bastante altos até portanto isso eram aqueles encargos que depois fizeram aquele balão explodir que era a Sonangol já como um estado dentro do estado porque a Sonangol é que tinha o dinheiro e eles decidiram que era lá na Sonangol que eles iam buscar o dinheiro então esses artifícios contratos fictícios consultorias mirabolantes há só um elemento que é importante referir aqui até para estabelecer alguma comparação nos relatórios diz que a Sonangol em 2013 só em consultoria não tem a ver com assistência técnica gastou 110 milhões de dólares e em 2014 gastou 256 milhões subiu um pouco portanto Isabel Santos pois vem dizer que conseguiu reduzir os custos mas tendo por base estes custos que já estão super empolados o problema é que estes custos também já têm gato estão cheios de gatos cheios de contratos mas na altura já vamos poder olhar para o facto de Isabel Santos ter ido parar a Sonangol mas digo depois de assumir a presidência ela terá alegado encontrar uma dívida não é isso a Sonangol é dito aqui a Sonangol estava numa situação financeira desastrosa não é exatamente porque andou a endividar-se andou a gerir mal e portanto alguém tinha que pôr cobro a isso e portanto este diagnóstico está feito aqui o meu problema é que este homem que identificou que teve a coragem de vir para o público dizer o que disse este homem devia ter tido se calhar oportunidade para continuar este programa aqui havia um programa isto chama-se resgate de eficiência empresarial não lhe deram tempo porquê que não lhe deram tempo a ele e foram dar tempo a Isabel dos Santos ou a outra pessoa este homem devia até por conhecimento que tinha da realidade se calhar dar um pouco mais da Sonangola não conheço o senhor não faço a mínima ideia qual tem sido a sua trajetória mais concreta mas de repente surge Isabel dos Santos como uma salvadora quando já não havia nada para salvar porque as coisas estavam perfeitamente identificadas Esteve Hilário a nomeação de Isabel dos Santos para a PCA da Sonangola foi um ato de improbidade pública Olha, há um acordo do Tribunal Supremo da altura que nega esse facto e aqui qualquer análise que façamos será eminentemente política porque juridicamente é um facto consumado com trânsito em julgado de uma decisão do Tribunal Supremo que disse que não houve improbidade pública na nomeação de Isabel dos Santos eu acho que tem aqui um elemento que eu acho que é fundamental até para fazermos pedagogia futura tudo o que aconteceu na Sonangol aconteceu com o país de uma maneira geral aconteceu em todos os setores nos diamantes aconteceu em todos os setores nas empresas públicas e aqui eu acho que isso é o que é relevante nós temos em consideração o modelo econômico que construímos é um modelo econômico propenso a esse tipo de situações portanto tudo o que está a acontecer aqui não é novidade no sentido de que o modelo econômico levava-nos a esse caminho um modelo de capitalismo do Estado é natural que cria em vez de riqueza ricos e as evidências estão aí portanto o que me preocupa o que me preocupa hoje evidentemente é o que é que nós estamos a fazer para que factos como esse não voltem a acontecer isso não é só uma questão de polícia não é também uma questão de polícia é preciso prender criminosos e recuperar o patrimônio que deprederam do Estado é mas é preciso precaver para que não aconteça novamente e uma das coisas que é necessário que se faça é a alteração do modelo macroeconômico do país note boa parte da sangria que a Sonangol teve se nós formos ao pormenor encontraremos por exemplo consultoria em engenharia civil consultoria em saúde porque a Sonangol está nos hospitais está na construção civil sabemos todos que a Sonangol construiu as centralidades que a maioria que nós temos aqui através da Sonip a Sonangol está na aviação ou seja a Sonangol transformou-se numa espécie de um povo que tinha tentáculos em todos os setores da economia nacional e na maioria desses setores em regime de monopólio portanto onde há monopólio há menos controle porque a concorrência por si só é um fator de controle por quê? porque as empresas que concorrem entre si têm necessariamente obrigação de terem lisura de terem eficiência para poderem concorrer o que nós vemos é que a dimensão que a Sonangol tomou obviamente criava margem para que pessoas como Isabel dos Santos entrassem e dali tirassem milhões porque se a Sonangol fosse uma empresa pequena pequena no sentido de não tivesse espalhado em todos os ramos de atividade no país provavelmente ela tiraria menos do que tirou e seria notório o problema é que a Sonangol atingiu uma dimensão tal que obviamente cria condições para que ela tire os números são simplesmente aterradores é aqui um elemento boa parte desses valores que saíam para a consultoria era para a consultoria da natureza jurídica portanto estamos a falar aqui puxo a brasa para a minha sardinha mas o senhor que são jornalistas também pode puxar porque aqui até a comunicação institucional da Sonangol era feita por estrangeiros a comunicação institucional que podia ser feita pelos quadros angolanos note que aqui a Sonangol podia ter sido o motor do crescimento econômico do desenvolvimento do país fazendo com que gerasse externalidades positivas na economia fazendo como por exemplo no meu caso um advogado angolano que presta serviço a Sonangol que depois contrata outros e outros e outros que gera empregos que esses outros também depois contratam e faz-se aquela circulação positiva de capitais e uma externalidade muito interessante no nosso caso não a Sonangol canalizava esses recursos para o exterior e esses recursos iam gerar riqueza e prosperidade noutros países exportação de capitais portanto esse aqui é o grande problema a coberto obviamente de pequenas ou grandes comissões e esse caso da UAS é sintomático numa contratação de 9 milhões 5 ficam com a empresa contratante que tem um trabalhador na sua folha só tem um trabalhador não tem sede não tem enfim só tem o trabalhador responsável por assinar o contrato e ponto final portanto esta empresa encaixa logo 4 milhões ou 5 milhões de dólares no exterior portanto isso tem que configurar no mínimo branqueamento de capitais no mínimo para não falar noutra noutra só um pequeno rapaz eu fui das pessoas desde o primeiro momento em que Isabel Santos foi nomeada por José Eduardo Santos que não estava muito preocupado com a questão de haver aqui uma relação de sanguinidade que a própria lei em muitos países não sei como é que é o nosso mas de facto levanta dificuldades ou põe mesmo limites o meu problema sempre foi um era de facto o conflito de interesses e está agora aprovado através desta investigação que Isabel Santos tinha tantas empresas que era difícil não era exatamente o problema maior da nomeação de Isabel Santos foi dito por mim mas foi dito por outras pessoas não era tanto ela ser filha de quem era era de facto ela ser uma pessoa tão omnipresente digamos no tecido empresarial angolano com ramificações externas que de facto era muito difícil ela fazer gestão transparente da sua mão foi essa claramente foi isso eu sempre proporcionar que ela tivesse eu até dava de barato ela ser filha se não tivesse as relações empresariais que tinha o povo que ela dominava o problema era basicamente vamos olhar para estas ramificações externas os interesses de Isabel Santos fora da Angola Portugal é a praça uma das praças fortes da Isabel Santos com vários negócios em vários setores e por isso também assistimos um bocado a descopalização por parte de Isabel Santos em resposta às denúncias feitas por esta Luana Ix e publicadas no jornal Expresso e divulgadas pela SIC tanto que Isabel Santos e alguns dos seus apoiantes criticam o facto de ser Portugal mas como vimos aqui na introdução nesta segunda parte também no Brasil havia tentáculos desta incursão de Isabel dos Santos cada um dos países onde os seus jornalistas integram o consórcio foi buscar a parte que lhe dizia a respeito portanto são episódios que vão certamente vir a público nos próximos capítulos de intervenções de Isabel dos Santos nos vários domínios portanto nós temos 34 países não estou em erro junistas de 34 países 37 países que transcorrem todos os países onde a Isabel dos Santos tem interesse seja no Dubai seja nas Maurícias seja em Londres em Portugal em Espanha enfim todos esses países onde ela em Malta que está muito na moda todos esses países jornalistas desses países participaram nesse consórcio participam nesse consórcio esses jornais publicaram divulgaram fatos que têm a ver com coisas que ocorreram lá nesses países e cujos tentáculos também ligam a Isabel dos Santos portanto o que nós vimos aqui na reportagem da gentileza da SIC foi só praticamente a parte da ligação da transferência dos 110 mil milhões de dólares para o Dubai 110 milhões 110 milhões de dólares para o Dubai e as ligações com Portugal não vimos muito mais para além disso agora nesta peça que abriu a segunda parte vimos também a reunificação no Brasil mas há muitas mais reunificações portanto estamos a falar do New York Times estamos a falar do Le Monde estamos a falar em The Guardian jornais de referência mundial que estão a destapar esse patrimônio portanto é natural que agora Isabel dos Santos esteja a ver desmoronar o seu castelo porque os negócios são feitos com parcerias as parcerias agora começam a ser questionadas as autoridades reguladoras também estão agora a apertar o cerco como vimos e foi anunciado aqui o Eurobic está a ser investigado pelo Banco de Portugal a Pricewater também já se desligou dos interesses de Isabel dos Santos o próprio Eurobic também diz que já não quer mais negócios com Isabel dos Santos e seus familiares onde ela é sócia acionista ameritária quer dizer há ali um cerco muito grande e de facto nota-se que a senhora tem uma única escapatória essa escapatória é levar o caso para o campo político ou hipotético campo político a escapatória da política de facto eu hoje a brincar bem a sério eu acho que Isabel dos Santos entrou no modo Trump o modo Trump é aquele que nos habitamos a ver ele nega pura e simplesmente diz que não é política é caça às bruxas é isto portanto neste momento eu tenho que dizer isso porque é uma evidência Isabel dos Santos entrou de facto em modo Trump nega tudo diz que é perseguição política calça às bruxas e portanto não há outra solução a única solução diante deste confronto de facto de informações é Isabel dos Santos naturalmente ter o direito de se defender e é o único sítio onde ela se pode defender em Luanda eu sinceramente não estou a ver onde é que Isabel dos Santos se possa defender ela já disse que está disponível os factos do processo estão em Luanda e é em Luanda que tem que haver essa digamos esta defesa porque eu sinceramente já não estou a ver mais possibilidades de este cruzamento de informação produzir outros resultados que não seja exatamente a disseminação de informação os ataques as análises políticas mas neste momento há de facto um processo judicial a necessidade de Isabel dos Santos Jair Mazulei vir à Luanda não vai ser possível continuar a defender-se à distância não ou sim e ela certamente não conseguirá vingar por muito tempo essa tese da perseguição política hoje em matéria penal há cooperação entre diversas nações porque esse dinheiro na quantidade em que foi subtraído de um determinado país há o grande perigo de servirem para financiamento do terrorismo etc e Angola estava muito mal vista a nível mundial por ser um Estado que não contribui para a paz e para a harmonia mundial portanto Isabel dos Santos está numa situação em que a medida que avança o caminho se vai estreitar e vai deparar-se certamente com o mandado de captura internacional se ela não tomar iniciativa de apresentar-se voluntariamente e ali realmente vai a coisa se vai complicar um bocado porque é uma coisa que nós temos que ter em mente primeiro termos essa preocupação a nível de prevenção geral que isso não volta a acontecer mas como vamos tratar aqueles complexos mecanismos internacionais para que esse dinheiro possa voltar ao seu legítimo dono como é que o Estado angolano vai recuperar esse dinheiro isso é um assunto que vai ter muito pano muito pano para a manga uma coisa é conseguir a detenção a eventual detenção da engenheira Isabel dos Santos preventivamente e para responder ao processo e outra coisa o que é que o Estado vai ter que desenvolver com as suas instituições judiciais para que esse dinheiro possa finalmente voltar aos cofres do Estado do Estado angolano como é que podemos enquadrar juridicamente eu gostava só de dar uma nota inicial eu acho que para Isabel dos Santos agora neste preciso momento eu acho que ela deve estar sem sono porque efetivamente é um duro golpe naquilo que ela tem de mais importante enquanto empresária que é a reputação aquele nível ao nível de negócios em que ela circula o que vale não é ter dinheiro é ter uma boa reputação um bom nome e ela acaba de perder isso assim no estalar dedos é de notar que ela estava convidada para a Semerade Davos e acaba de ser desconvidada portanto várias empresas como a PwC ou a Boston Consulting que sempre trabalharam com as empresas dela e que sempre deram suporte aos seus negócios desligam-se dela porque ela passa a ser um parceiro tóxico portanto para o bom nome dessas empresas isso é grave é grave para quem está no mundo dos negócios portanto esse é efetivamente muito mais do que o eventual capital que ela possa vir a perder a perda da reputação é efetivamente aquilo que é mais grave para um empresário ou para uma empresária da dimensão dele agora como é que se pode fazer para recuperar esses ativos note que nós agora já estamos numa fase de recuperação coerciva portanto acordos de boa camaradagem para que os valores regressem voluntariamente ou já não já não já não tem palco porque o cenário é outro portanto prevejo que se conduzam processos judiciais que hajam condenações e que depois se façam das condenações título executivo judicial para com cartas rogatórias pedir às autoridades desses países onde estão guardados os os dinheiros o seu repatriamento é um processo que ainda deve ser muito longo muito longo porque obedece ao contraditório princípios condicionais como a ampla defesa enfim é o acusatório que vão permitir com que ela venha nos autos defender-se note que aqui é uma coisa que é importante ela não precisa estar aqui para ser processada julgada ela pode ser julgada a revelia portanto a lei permite isso ou seja ela é notificada não vem fica provado que ela não quer vir o julgamento mas aí as consequências recairiam sobre as suas empresas? não efetivamente portanto quem será julgada votativamente será a cidadã Isabel dos Santos agora se ficar provado como é que se vai buscar? se ficar provado em cedo de julgamento que este dinheiro que ela tirou da Sonangolo ela pessoa física foi canalizado para pessoas coletivas detidas por ela não é? portanto bem identificadas e provada por sentença transitada em julgado essas pessoas têm que ser notificadas para devolverem o que receberam ilegitimamente portanto isso é pacífico agora isso como eu ia dizendo não quer dizer que ela tenha necessariamente que estar presente as autoridades podem mover os processos contra ela mas é bom que se diga também aos nossos telespectadores que isso não é uma coisa que se vai fazer do dia para a noite daqui a dias os leaks terminam e volta a uma aparente normalidade para o cidadão comum as coisas voltaram ao normal e vem novamente aquelas conversas de bastidor não já fizeram um acordo até Isabel não isso é um processo que há de ocorrer nos bastidores não é? e esperamos obviamente que os jornalistas continuem a fazer esse segmento para irem nos informando enquanto sociedade no geral mas são processos muito longos portanto no nosso caso específico não sei se tiver note que aqui estamos a dizer nós só estamos a olhar para Isabel dos Santos mas obviamente que Isabel dos Santos não terá feito isso sozinha deverá ter outros assinantes outras pessoas que fizeram transações com ela enfim essas pessoas também deverão depois ser então estamos a ver Tribunal Provincial Luanda depois recursos e recursos até esgotá-los execução da sentença angolana no estrangeiro outra relação de direito internacional público que depois lá onde elas vão ser executadas começa um novo processo de contraditório as pessoas vão apresentar outras provas estamos a falar ali de anos estamos a falar de anos estamos mesmo a terminar vou dar 15 segundos a cada um para as últimas considerações temos mesmo que fechar não temos mais tempo Reginaldo Silva a minha consideração é basicamente é política naturalmente a terminar de facto nós estamos a assistir a uma mudança política no país que prossegue dentro de momentos e dentro do momento de facto temos este desafio que é o desafio mais mediático se quisermos por causa da investigação jornalística tem no seu centro Isabel dos Santos mas é evidente que vamos ter outros desenvolvimentos em relação a esta intervenção do governo nesta área contrariamente que algumas pessoas acham criticando dizendo que não se pode transformar um programa a luta contra a corrupção num programa do governo mas a luta contra a corrupção faz de facto parte do programa do governo não sendo apenas o programa esgotando o programa do governo mas é muito importante porque um governo que tem tantas dificuldades financeiras como o nosso e conseguir buscar algum dinheiro algum oxigênio financeiro vai certamente ajudar-nos a resolver alguns problemas já é mais oé Silvia quando o presidente João Lourenço anunciou essa cruzada muita gente nós notamos pelo comportamento agora de Isabel dos Santos e outras pessoas que pensavam vencer o presidente pelo cansaço conforme fazem os sacais vencem a presa pelo cansaço mas agora o presidente João Lourenço está num ponto de não retorno a coisa é séria e tem que avançar para que esse país não seja permanentemente aquela terra adiada para as gerações que estão em Angola desde 11 de novembro de 75 já é a terceira quarta geração que vai sempre adiada sonhos adiados projetos adiados e aquela aquela cidadania que em que todos sentem filhos de uma mesma pátria é evidente que este processo de combate à corrupção e à impunidade não se esgota em Isabel dos Santos Isabel dos Santos será a ponta do iceberg mas há outras pessoas também influentes que como vimos aqui no rango do debate poderão ter aderido ao repatriamento voluntário e por isso estar a beneficiar dessa condição que foi da amnistia que foi concedida mas há também outros processos que decorrem nos tribunais há como disse Esteves Hilário uma infinidade de pessoas que estão sendo condenadas e cujo patrimônio está a ser resgatado pelo Estado portanto eu creio que estamos no bom caminho quem ousar confrontar o Estado como tem sido a prática de Isabel dos Santos e algumas pessoas assim próximas provavelmente terá mais sabores Esteves Hilário bom eu primeiro só uma nota em relação a essa questão mais política estamos mesmo a puxar sim sim o combate à corrupção não é um projeto do presidente João Lourenço é um projeto do MPLA do programa do governo do MPLA que foi feito pelo MPLA liderado pelo presidente José Eduardo Santos e não pelo presidente João Lourenço portanto combate à corrupção já o presidente José Eduardo Santos tinha chamado tolerância zero à corrupção enfim anda sempre ali mas efetivamente nunca foi posto em prática isso sim aí o presidente João Lourenço está por em prática um programa que é sufragado nas urnas agora um elemento que eu gostava para finalizar há uma passagem da grande escritora Ana Arendt que é judia sobrevivente da segunda guerra mundial no julgamento de Adolf de Rashman ela pergunta na Argentina judia portanto como é que nós permitimos que isso acontecesse portanto pergunta a Ana Arendt se colocando se mesmo ela judia nesse coisa eu acho que é um ato de contrição que o país tem que fazer todos nós a todos os níveis porque não podemos voltar a permitir que o país tenha novas Isabéis dos Santos e como é que isso se pode fazer na minha ótica temos que alterar o modelo econômico que o país tem essa centralização da economia é prejudicial e é potencialmente geradora de Isabéis dos Santos Esteves Hilari constitucionalista e académica obrigada Vitor Silva jornalista diretor do Jornal da Angola Reginaldo Silva jornalista Jaime Azulay jornalista gostaríamos de poder ficar mais tempo esperamos que tenhamos ajudado a opinião pública a ficar um pouco mais esclarecida sobre esta investigação Luanda Lix o consórcio de jornalistas promete divulgar próximos episódios em breve fechamos aqui o especial de informação continuação de uma ótima noite Música 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 Música